Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. No Boletim da Saúde desta semana, você vai saber como socorrer as vítimas de trânsito corretamente, caso os profissionais de emergência ainda não tenham chegado ao local. Muitas pessoas eventualmente encontram pelo caminho vítimas de acidente de trânsito, mas nem sempre agem como deveriam e ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação. Por isso é importante que você aprenda como pode ajudar essas pessoas de forma segura. A primeira coisa que nós devemos fazer é pensar nessa segurança tanto da vítima, quanto das pessoas que estão em volta e do socorrista, da pessoa que vai prestar esse primeiro atendimento. Esse é o primeiro cuidado. Use um triângulo, um galho de árvore ou outro item que chame a atenção. Se a pista for de 80 km por hora, coloque o objeto a 80 passos distantes do local. Se for de 60 km por hora, conte 60 passos e assim por diante. O próximo passo é ligar para emergência. Use qualquer telefone e disque 192 ou 193. Aproxime-se da vítima e tente acalmá-la. Converse, diga que já chamou ajuda e peça para ficar imóvel. A vítima não tem sangramento aparente, mas está agitada, está querendo se movimentar. Nós temos que conter essa movimentação, porque isso pode causar uma lesão ou agravar uma lesão já existente. Se houver sangramento, use um pano limpo e cubra com um plástico ou outra barreira isolante para evitar contato com o machucado. Pressione para estancar o sangue. Nunca mova a pessoa de local. Se ela tentar levantar, continue conversando e use as mãos para deixá-la no mesmo lugar. Isso pode ser a diferença entre um trauma simples e o risco de um trauma ainda maior. A gente vê muito na rua tentar tirar, colocar na sombra, tirar e colocar no local mais teoricamente seguro. Então nós não devemos fazer essa movimentação. Nós podemos, obviamente, agravar essas lesões, né? Nós podemos mudar totalmente o prognóstico dessa vítima que tinha uma fratura fechada, por exemplo. Vamos manipular de qualquer jeito, é uma fratura exposta e isso a recuperação dela vai ser muito mais longa. E nunca, em hipótese alguma, coloque algo embaixo da cabeça da vítima. Seja num acidente de carro, moto ou com pedestres, a cabeça precisa ser mantida parada. Mantenha calma e conforte a vítima enquanto espera o atendimento. Quando o socorro chegar, dê espaço para que os socorristas trabalhem. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o avanço do câncer infantil. Por isso é muito importante que os pais conheçam os sinais de alerta. Olha aqui essa mensagem, decora esses sinais. O câncer infantil não espera, mas pode ter prevenção. Escuta a voz do meu amigo e aprenda essa lição. O câncer infanto juvenil pode ter os seguintes sinais. Palidez, hematomas ou sangramento e dor óssea. Caroços ou inchaços, geralmente em dolores e sem febre, ou outros sinais de infecção. Perda de peso sem explicação, febre, tosse persistente, falta de ar, suor noturno. Alterações oculares, pupila branca, estrabismo de início recente, perda visual, hematomas ou inchaço ao redor dos olhos. Inchaço abdominal, dores de cabeça incomuns, persistentes ou graves, vômitos pela manhã e que piorem ao longo do dia. Dor nos braços ou pernas, ou dor óssea, inchaço sem trauma ou sinais de infecção. Cansaço, letargia ou mudanças no comportamento, como se isolar. Tontura, perda de equilíbrio ou coordenação. Se notar estes sintomas em alguma criança, procure orientação médica. Então são os passos bem simples, você pode aprender. O câncer em criança cedo dá pra perceber. E é mais fácil prevenir do que depois se arrepender. O diagnóstico precoce pode salvar a vida de uma criança. Fique atento. Acabou o boletim da saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto